Fala aí pessoal, bom dia, 5 e meia da manhã, chuva hoje, mas espero que passe essa chuva para a gente conseguir fazer mais filmagens boas ainda que faltam, vamos nessa. Hold up. Fechão, hein? Estava trazendo um muro assim fácil. O que andam? Piranha. Piranha? Piranha? Não anda piranha, não é? Piranha. Ajuda, tá? Só dá piranha. Essa é outra monstra. Olha aí. Eita. Esse é muito bonito, hein? Mas essa é foda. Mas essa é foda. Só temos a lá, tr所有 белuz. Tchau! Ráp такие corruptos. Eu estava tendo pra ter seu peste agora. Eu Heatre когда você está mal ou não mexendoreteu. Eu vou pegar ele pra mim. Eu também morrer da minha família. Eu vou virar manifest se lem đầu, ias. Fal Vou. E ele re Mapos já para mim. Toc, tontê Toc, tontê Ain't no time Toc, tontê Toc, tontê I took you in like a child You had no one else Se inscreva no canal 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 E aí